O que você tem? Eu sou de... Country Burry Obrigada, você vai falar É uma coisa muito linda É muito maravilhosa Tem a famosa Catedral de Country Burry Tem um curso Tem um, né Onde eu morar Se você quiser, você está Onde que é? E onde seu estudou? Como é que ela sobe na academia? Pra comer, estudar Isso é um lugar Eu sempre gostei de estudar Um, eu sempre gostei 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 Eu estudei a lida eg 정확amente E quem conhece, é muito famoso lá, porque eu já assisti o... como é o nome? High School Musical. Porque é lá em Autopost, né? Eu estudava matemática, o César de Naturais, como eu já falava. E depois do seu sair da universidade, o que você fez? Trabalhando tanto tempo? Sim, eu trabalhei na Secretaria Guinness. Vocês já devem ter associado o nome Guinness ao Guinness Booker, não é verdade? Exatamente, são os mesmos donos da Secretaria Guinness e do programa muito conhecido Guinness Booker. Bom, lá eu trabalhei como químico e não como estatístico, né? Trabalhei lá, mas por alto eu dei meus primeiros passos para a estatística. Quando eu conheci o meu amigo Pécio Samu, sabe o nome dele? Eu mando um beijo ao cara do César de Manu. Bom, meu amigo, eu mando dar um abraço para vocês todos já. Bem, vamos trabalhar em outro. Então, vamos passar. No laboratório, né? Trabalhei no mundo. Comecei a conhecer a estatística, com regressões lineares, que tem nem múltiplos quadrados, é teorias e erros, né? Nunca conseguimos a fazer esse artístico e pode adquirir conhecimentos, como chamar? Formais. Como se chama? Formais. 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 Aí, tá o meu amigo Pécio Samu, outro amigo meu, a menina do Tiber. Mas, eu trabalhei com a manhã do avião, biometria, com o Pécio Samu. Mas, uma vez digo, muito legal o Pécio Samu, eu também. E, essas coisas aí, como eu sei onde estava com a cabeça, mas, é... Porque, é assim, o meu texto, como eu falo em Pécio Samu, tem coisas para vocês, aproveitarem quando for na balada. Falar. 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 É chegar ao Soel, inventei o teste de ter, para os meninos que revitam mais uma vez, para escolherem as suas novinhas, para dançar um bregão, apostador até o chão. É, para falar sobre o meu bebê, eu estou...